Zema disse que reformar a Previdência é uma tendência mundial, uma vez que as pessoas estão vivendo mais, tendo uma necessidade maior de contribuição por parte dos servidores públicos. Nas últimas semanas, agentes das polícias civil e penal realizaram manifestações contra a reforma da Previdência Estadual, alegando que o governador está desvalorizando o salário das categorias ao propor o aumento do percentual de desconto para a Previdência. O desconto pode chegar a 19%. Nós temos de lembrar que o próprio governo federal, para o funcionalismo público federal, já fez essa reforma da Previdência no ano passado. Tanto é que os nossos policiais militares, desde então, já seguem a mesma regra do Exército. E foi proposto pelo governo federal que a polícia civil seguisse as mesmas regras da Polícia Federal, que é exatamente o que nós estamos propondo aqui. Tem que ficar muito claro, o que o meu governo está propondo não é nada inédito, não é nada que eu tirei da cartola, da minha cabeça ou da do secretário Otto. O que nós estamos propondo aqui é cópia, é aquilo que o governo federal fez e que os outros estados fizeram. O projeto da reforma está tramitando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A PEC 55 deve ser votada em agosto pelos deputados estaduais. Segundo o Zema, a Previdência de Minas terá um déficit de R$ 19 bilhões, sinal que o Estado mais gasta do que arrecada. O governador disse que Minas vive um incêndio há cinco anos. Nós estamos aqui num esforço gigantesco controlando esse incêndio. Ele não apagou e só vai apagar com a reforma. Caso contrário, nós vamos viver aqui situações semelhantes ao que o Rio de Janeiro viveu alguns anos atrás. Atraso de meses no salário. Eu falo que a reforma em Minas é igual à morte, ela é inevitável. Pode até ser que ela não aconteça agora, mas ela vai acontecer daqui a pouco ou um pouco mais à frente. O secretário de Planejamento de Minas Gerais também participou da live realizada pelo governador. Otto Levi explicou que há diferenças entre o tempo de contribuição e de aposentadoria dos policiais militares em relação às polícias civil e penal. Segundo ele, esta definição foi feita na reforma da Previdência Federal e está presente na Constituição Federal. Para os policiais civis e para a polícia penal está determinada uma idade mínima de aposentadoria diferenciada de 55 anos, um tempo de contribuição de 30 anos que é inferior ao tempo mínimo de contribuição do policial militar, que é de 35 anos. Então, essas diferenças a favor dos policiais civis e dos policiais penais estão inseridas na nossa proposta da reforma da Previdência. Romeu Zema disse que a reforma e aumento da alíquota para a Previdência vale para todos os poderes do Estado, executivo, legislativo e poder judiciário. O governador disse que se nada for feito agora, a tendência é que a dívida do Estado aumente e que os atrasos dos salários fiquem ainda mais evidentes. Nós estamos vivendo mais e deveríamos agradecer a Deus por isso e não reclamar porque vamos ter de trabalhar mais 3 ou 5 anos na nossa vida. Regras que hoje vigoram para o funcionalismo público do executivo em Minas são regras feitas há décadas, onde a realidade era diferente. O funcionalismo, eu sei que não vai aplaudir essa reforma, mas é uma reforma justa e necessária. Todo mundo quer ganhar mais, quer trabalhar menos, mas infelizmente chegamos num ponto em que não dá mais para adiarmos isso. E como eu disse, essa reforma é igual à morte, ela é inevitável. Se ela não acontecer agora, ela vai acontecer daqui a pouco ou mais adiante. Se ela não acontecer agora, ela vai acontecer daqui a pouco ou mais adiante.